Segurança pública é um tema de todos os brasileiros, em qualquer canto do Brasil, sobretudo nas grandes cidades. E eu como venho do Rio de Janeiro, todos sabemos, lá reside um problema sério nesse campo da segurança. Hoje na Câmara dos Deputados houve uma sessão especificamente destinada a debater esse tema, com a presença do secretário de segurança, do comandante da Polícia Militar, do chefe de polícia, de autoridades do Ministério da Justiça. Então, debateu-se a forma de financiamento, de apoio de recursos federais para o governo estadual. Observamos que a execução orçamentária, ou seja, o que estava previsto e o que está sendo gasto, não está na dimensão que nós queremos. A bancada do Rio de Janeiro, independentemente de deputados do governo ou da oposição, está unida para que nós possamos colocar mais verbas para a polícia do Rio de Janeiro. Não há saída sem melhorar as condições dos policiais, que ganham muito mal, que precisam ter melhores salários, que precisam ter acesso a uma casa própria. Não é possível que alguém que entre na segurança pública faça um concurso, não tenha já, no instante que toma posse, o direito a um financiamento para a sua casa própria, a um plano de saúde para os seus filhos, para que ele tenha tranquilidade de poder exercitar aquela função, que é a de proteger a sociedade, inclusive com a sua própria vida. Então, nós debatemos bastante esse assunto. Nós queremos que esse seja um tema prioritário. Para isso, é necessário converter recursos com essa finalidade. Então, o nosso papel aqui é fazer com que verbas federais possam realmente chegar lá na ponta, em benefício das polícias do Rio de Janeiro, da sua estrutura, da sua qualificação, da sua infraestrutura operacional. Pouca gente se dá conta, mas existem milhares e milhares de brasileiros espalhados pelo planeta. Em geral, a grande maioria tem mil problemas, enfrenta mil dificuldades. Houve, há duas semanas atrás, uma reunião no Rio de Janeiro, convocada pelo Ministério das Relações Exteriores, com representações das comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo. Foi muito interessante, eu participei. O objetivo é fazer com que se eleja um conselho de representantes dessas comunidades, desses brasileiros que estão por aí afora. No fundo, no fundo, o objetivo é fazer com que eles tenham guardadas e permanentemente fortalecidas as relações com o Brasil. Eles têm problemas lá, o governo brasileiro precisa muitas vezes atuar. Eu vou muito mais além. Eu acho que o brasileiro que mora no exterior, que reside no exterior, embora ele já tenha o direito de voto para escolher o presidente do Brasil, eu acho que ele tem que ter o direito a também votar para deputado e para senador. Por quê? Porque isso vai fazer com que as vozes, os anseios dessa população de irmãos brasileiros também ecoem e tenham representação aqui no Congresso Nacional. Muitos são os países que executam uma política parecida. No parlamento português, tem quatro deputados eleitos pelas colônias, por exemplo. Na Itália, também o mesmo. Então, eu acho que nós podemos dar um passo para fortalecer os brasileiros que estão no exterior. Fazer com que eles tenham representação aqui. No primeiro momento, a ideia é ter o direito ao voto. Isso é mais fácil. Por uma lei ordinária, se vota rapidamente. A outra, num tempo mais adiante, que eu quero que chegue logo, é instituir o chamado 28º Estado Brasileiro. Somos 27, mas o 28º são os brasileiros que viajaram para o exterior, que emigraram. Seria o 28º brasileiro, 28º Estado Brasileiro, Estado dos Emigrantes. E aí com direito à representação política geral no parlamento. Tem internet, tem condição de diálogo, tem condição de debater, tem condição, portanto, deles revelarem as suas reivindicações para que nós, no Congresso Nacional, possamos, de fato, representar e interpretar o que seja o interesse dos brasileiros espalhados pelo mundo.